Oi, bom dia! Agora são 8 horas 9 minutos, aqui em Piuí, 16 graus nesse momento, hoje é sábado, 27 de maio. Sejam bem-vindas mulheres, porque está no ar o programa Mulheres de hoje. E aí, vocês estão bem? Acordaram bem? Tomaram aquele café da manhã delicioso? Já olharam para esse céu maravilhoso, para esse dia maravilhoso, dádiva de nosso Senhor Jesus Cristo? Se agradeceram, se ainda não fizeram, façam isso, porque ainda dá tempo de agradecer, né? É importante sempre agradecermos e, claro, estarmos preparadas para as coisas boas que a vida nos oferece. Bom, e a Onda Oeste FM, multiplataforma, oferece para você, mulher, todos os sábados, o programa Mulheres. O programa, o momento, onde trazemos mulheres profissionais brilhantes, que vêm aqui para dividir, compartilhar e nos ensinar a sermos melhores. A buscarmos sempre a nossa melhor versão. Tá preparada? Então, vamos começar. A minha convidada de hoje é a Nayara Oliveira. Nayara Oliveira, ela é coach e mentor e ela vai conversar muito comigo e vai dar muitas dicas para você que está aí preparada para melhorar e, de repente, até mudar de carreira. Você já pensou nisso? Olha, bom dia para você. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Nayara. Nayara, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Mulheres, ao estúdio da Onda Oeste, multiplataforma. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os ouvintes, a todo mundo que está nos assistindo hoje. Maravilha. E eu vou, a sua biografia é bem extensa, eu vou fazer aqui um resumo e você pode, por gentileza, acrescentar algo que você acha que seja relevante aí para as nossas ouvintes mulheres saberem a seu respeito, tá? A Nayara, ela tem 38 anos, é mãe, ela é casada, ela é graduada, gente, em Ciências Contábeis. Ela possui MBA em Inteligência Financeira e também MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Marketing e Controladoria. Isso pode ajudar e muito aí na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Ela é Master Coach formada pela SLAC, que é a sigla de Sociedade Latino-Americana de Coaching. E para chegar ao Master, ela passou por formações de Profissional Coach e Executive Coach. Sobre isso ela vai conversar comigo, com vocês e até falar muito aí sobre a mentoria que ela oferece. Mulheres, preparem-se, o programa Mulheres está no ar e eu já vou começar. Nayara, há quanto tempo você atua? Nós queremos saber. Então, Simone, eu trabalho com contabilidade há 20 anos. Atuo no setor, sou formada em Ciências Contábeis. E nessa trajetória eu passei não só pela contabilidade, como também pelas áreas financeiras, de gestão. Fui já instrutora na Avamap, de jovens aprendizes, compartilhando com eles o meu conhecimento e aprendendo com certeza muito com eles também. Passei por uma empresa de auditoria externa, então já fui auditoria externa também. Trabalhei na KPMG Auditores Independentes, que é uma das quatro maiores empresas de auditoria externa do Brasil. E também internacional, então é uma das big four que a gente chama. E como coach, a minha atuação é recente. Então, já atuo também desde 2020, há uns três anos como consultora e mentora na área técnica de financeiro, contábil e administrativa. E agora o coach, a partir de 2023, veio para aprimorar esse trabalho de consultoria e mentoria e oferecer algo mais. Eu sempre tive muito prazer em ensinar, em ver pessoas se desenvolverem. Então, o coach veio para ser a cereja do bolo desse processo todo e acelerar o processo de desenvolvimento, de carreira das pessoas. Então, eu fiz a formação e estou atuando recentemente como coach nesse sentido. Muito bom, né? 8 horas e 14 minutos. Nayara Oliveira, coach e mentore, nossa convidada do programa Mulheres de hoje. Nayara, você considera estar em um processo de transição de carreira? Na verdade, Simone, não. Não considero estar em um processo de transição. Eu considero transição quando você deixa de fazer algo e passa a fazer algo novo, né? Eu não considero estar no processo de transição porque eu continuo atuando com a mentoria e com a consultoria nas áreas contábil, financeira e administrativa, que é a minha experiência técnica. E como coach, é igual eu falei, é algo a mais. É pra não só desenvolver pessoas com os processos de coach em si, mas eu uso também as ferramentas e a minha capacidade de coach nos meus processos de consultoria e de mentoria. Então, é uma junção. Não é uma transição. É uma junção de carreiras. De tudo que você sabe fazer, né? E faz muito bem. Maravilha. Quais os benefícios que eu, que a mulher que está nos acompanhando terá, é investir em uma mentoria? Porque a mentoria, a gente pode esclarecer agora, né? Ela é dedicada, ela pode ser feita por uma pessoa física e também por uma empresa. Se eu tenho uma empresa, eu posso te contratar, mas se eu quero organizar a minha vida financeira, aprender melhor, né? Eu também posso te contratar, né? Exatamente, Simana. Pode ser tanto por pessoa física como jurídica. Tanto a consultoria como a mentoria, né? A diferença dos dois é que a consultoria eu vou fazer as informações, vou fazer pela pessoa. E a mentoria eu vou ensinar a pessoa a fazer. Então, se você está, por exemplo, com dificuldades financeiras, endividado, você pode contratar o processo de consultoria para que eu estruture, né, um fluxo de caixa e te ajude a organizar a sua vida financeira, as suas dívidas para que você veja o que é melhor ou pagar ou o que você pode fazer de forma melhor. Ou a mentoria, para que te ensinem a fazer e a trabalhar esse fluxo, né? Então, com a mentoria, as vantagens que a pessoa vai ter é ela aprender, ela vai aprender com o profissional. Eu vou dar dicas de como ela pode se desenvolver tecnicamente. Então, é uma pessoa que está se formando recentemente e vai entrar no mercado de trabalho contábil. Na faculdade, a gente sabe que aprende muito, é muito bom. Mas eu sempre falo que nada é como a prática. Tem coisas que a gente só aprende na prática. Então, ter esse contato e essa ajuda de um profissional experiente acelera absurdamente o aprendizado, o desenvolvimento, né? E potencializa a carreira. Então, para as pessoas físicas, a mentoria seria nesse sentido. De uma pessoa que quer se desenvolver tecnicamente nas áreas contábil, financeira ou administrativa. Para as empresas, a contratação de uma mentoria seria para desenvolver os seus profissionais. Então, você tem um profissional, tanto da área financeira, contábil ou administrativa, e você precisa potencializar o desenvolvimento dele. Por exemplo, que ele faça melhor as planilhas de Excel, ou os relatórios, ou analise esses relatórios. Às vezes, a gente não aprende na faculdade, por exemplo, a fazer um controle financeiro por Excel. Ou analisar um fluxo de caixa dependendo da profundidade dessas análises. Você aprende superficialmente. Dentro de uma empresa, você ensina a fazer esse controle. No caso da mentoria, sim. E para a pessoa física, você vai construir junto com ela uma organização financeira, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou uma mulher desorganizada financeiramente, não consigo poupar dinheiro, né? E estou sempre descontroladamente ali, tentando fazer, economizar, mas não consigo. Aí eu te contrato e você vai fazer junto comigo a organização pessoal da minha vida financeira. Isso. Na empresa, você vai ensinar, né? Todos os profissionais que ali atuam. Exatamente. No caso da pessoa física também. Para que a pessoa não fique dependendo de mim, para que ela siga a sua vida financeira. Então, é importante que ela saiba como controlar as suas despesas, os seus ganhos, como investir o seu dinheiro. Então, a gente vai construir isso juntos. O meu foco maior é em empresas. Eu não faço uma mentoria específica para a pessoa física. Normalmente, eu faço a separação. Porque muitas empresas, pequenas e médias, fica tudo junto. Por exemplo, eu tenho uma empresa e ali eu vou no caixinho e faço uma retirada para comprar alguma coisa para levar para a minha casa. Eu não tenho uma retirada mensal para a minha pessoa física, que a gente chama de prolabore. Ou, vamos dizer, um salário, né? Sim, sim. Então, eu faço, eu ajudo a pessoa a ter essa consciência de que precisa separar. E a gente separa, né? Então, coloca lá o que é as receitas, despesas e custos da pessoa jurídica. Faz essa retirada, quanto que a pessoa precisa para se manter. E aí, retira e faz o controle pessoal dela. Então, auxilio também nesse desenvolvimento para o controle pessoal de acordo com as necessidades. E com o que a pessoa consegue fazer. Porque tem gente que não tem habilidade com Excel. Tem gente que prefere usar um aplicativo para fazer os controles pessoais. Tem gente que prefere anotar no caderninho. O importante é anotar e ter o controle e ter consciência do que ganha, do que gasta, do que pode fazer, do que não pode fazer. E não sou eu que vou dizer o que a pessoa pode ou não fazer. Ela vai decidir de acordo com a realidade dela. Com a realidade da empresa dela. Ela vai saber qual é o lucro da empresa dela. Se a empresa dela está trazendo os resultados que ela espera. Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Está ali trocando o almoço pela janta. E dentro de uma empresa pode haver mais de um caixa. Porque, no caso, eu estou me referindo a setores. Nós temos ali um setor onde ele recebe uma demanda de pagamentos. O outro setor que recebe outra demanda. E você faz esse trabalho separadamente pelos setores? Você vai organizar por setores ou não? Você vai organizar, digamos assim, a empresa como tendo um caixa único? Depende muito da empresa. O trabalho de consultoria e de mentoria, ele é personalizado. Para cada pessoa e para cada empresa. Depende das informações que a empresa tem. Então, talvez precisa ser por setores. Talvez a empresa tenha já as demonstrações contábeis e financeiras. E a gente pode usar isso. Para poder extrair as informações. Então, vai depender muito da realidade de cada um. Então, não existe uma receita pronta. A gente precisa entender qual a realidade, qual a necessidade, qual a expectativa da empresa, da pessoa, do empresário. No caso da mentoria, qual a expectativa da empresa e do colaborador de se desenvolver. Porque a pessoa precisa querer se desenvolver. Não adianta a empresa querer desenvolver uma pessoa e ela não querer. Ou ela pode, ah, não consigo, não estou conseguindo um profissional preparado no mercado. Então, por que não contratar uma pessoa que quer aprender e proporcionar esse desenvolvimento para ela? A pessoa vai ganhar e a empresa também. Então, é benefícios mútuos. 8 e 22. Nayara, eu tenho que chamar o intervalo. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria que você comentasse rapidamente. Esse trabalho aí junto às empresas. É um trabalho demorado? Quando eu falo demorado, levaria o quê? Meses para você fazer ou não? Ou depende do tamanho? Depende, depende. Pode ser um trabalho contínuo. Eu tenho um cliente que eu atuo há três anos. Fazendo a consultoria com eles no sentido de apresentar os resultados. A gente faz reuniões mensais de resultado. Definição de estratégias, planos de ações, de acordo com as informações que eles têm. A gente compila tudo. Eles têm informações contábeis. Tem um sistema muito bom. Então, a gente extrai as informações do sistema. Compila tudo. De acordo com o que eles querem ver. A equipe, que é gerente, supervisores e diretores também. De acordo com o que eles querem ver. E a gente trabalha em cima disso. Então, a gente desenvolve planos de ações, estratégias. Em cima dessas informações. Para que a empresa siga o seu caminho. A gente faz também nessa empresa. Orçamento. Todo início de ano, a gente prevê as receitas, despesas que a empresa terá ao longo do ano. E vai fazendo esse acompanhamento do realizado. Corrigindo as estratégias. Às vezes, nem tudo sai como a gente planeja. Não é mesmo? Então, a gente corrige. A gente busca outras alternativas. Para que tudo ocorra de acordo com o planejado. E o resultado no final do ano seja o esperado pela empresa, pelos sócios. Muito bem. Dá para ver que a Nayara faz tudo de forma muito minuciosa. E com muita responsabilidade. Pessoal, 8h24 agora. Eu preciso ir para o intervalo. Mas antes, eu já vou passar aqui os contatos da Nayara Oliveira para você que já está interessada em falar com ela. WhatsApp, 379-9945-2477. No YouTube, se inscreva lá no canal dela. Arroba Nayara Oliveira, ifem, mentore, com Y no final, coach. C-O-A-C-H. Tá ok? E o e-mail da Nayara para você que quer falar com ela é nayara.mentory, também com Y no final, ponto coach, arroba outlook.com. Chama lá no WhatsApp, contrata essa mulher, leva aí para a sua empresa, que você com certeza vai ter melhores negócios. E para você mulher que está pensando em buscar a sua melhor versão, daqui a pouquinho, nós vamos conversar com ela sobre o trabalho que ela faz, as orientações dela como coach. É já, já. Olá, bom dia. Estamos de volta com o programa Mulheres deste sábado, 27 de maio, com a nossa convidada de hoje, Nayara Oliveira, coach e mentore, trazendo vários esclarecimentos aí para nós nesta linda e abençoada manhã de sábado. A Nayara continua por aqui e vamos continuar falando sobre o trabalho que ela desenvolve junto à mentoria. Nayara, eu gostaria que você falasse para nós como que funciona na prática o seu trabalho de mentoria, de forma que a pessoa entendesse, por exemplo, quando eu, como pessoa física, devo te contratar e quando eu, como pessoa jurídica, devo te contratar, quando é hora de acionar a Nayara Oliveira? Ótima pergunta, Simone. Então, o trabalho de mentoria, quando é a hora de acionar, depende muito do momento de cada um. Quando ela sente que precisa de um apoio, de uma ajuda nos seus controles financeiros, ela não está sabendo se ela está tendo lucro ou prejuízo na sua empresa, se a sua empresa está trazendo os resultados que ela espera, se ela não está conseguindo separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, é importante nesse momento acionar. Leva os trabalhos da empresa para casa, financeiros principalmente, mistura tudo. Isso, exatamente. Vai lá e tira o dinheiro na caixinha para comprar... A merenda das crianças, para pagar funcionário. Exatamente, isso aí. Aí entra a Nayara para ajudar. Para ajudar, isso mesmo. Então, a mentoria é nesse momento que a pessoa aciona. Ou quando ela quer saber e aprender um pouco mais sobre contabilidade, como analisar as informações que ela tem, como fazer uma planilha de Excel, um controle no Excel, como controlar os empréstimos que ela tem. Muitas das vezes, a gente estava falando agora no intervalo, a pessoa faz um empréstimo no banco, está ali pagando, mas ela não sabe qual é o custo efetivo daquele empréstimo. O banco fala é 1%? Tem alguns bancos que falam custo efetivo, alguns não falam não. Alguns falam 1%. Já viu taxa zero? Vou comprar um carro financiado, taxa zero. Sei não, hein? Suspeito, né? É, taxa zero, mas tem alguma coisa ali por trás que o efetivo não fica zero. E a maioria das pessoas são leigas para acompanhar tudo isso, né? Da forma como tem que ser, né? E está tudo bem, né? Cada um na sua área. Então, eu vou ajudar, vou ensinar, a gente vai desenvolver de acordo com a necessidade e o que a pessoa vai conseguir acompanhar, para que ela tenha consciência de tudo isso. A mesma coisa com aplicações. Às vezes, a pessoa tem aplicações e aquele rendimento que está ali, está condizente com o que foi contratado? Está certo? Está tudo ok? Quanto que eu vou receber daqui a um tempo? Enfim, é nesse sentido. Quando ela percebe que ela precisa disso, então, ela pode contratar a mentoria para que eu apoie e ajude ela a fazer os seus controles. Então, eu vou ensinar ela a controlar. E vários outros pontos também. Controle financeiro. Ao longo do ano, para a declaração de posto de renda. Também pode ser uma necessidade. Dentre outros. Nós estamos aí já na reta final da declaração. Da do ano passado. Do ano passado. Tem muita gente aí passando por apuros. Talvez por falta de orientação de uma profissional como você. Exatamente. Às vezes, cai na malha fina, cai no leão. O leão pega porque não tem. Tem aí uma movimentação financeira expressiva, mas não faz declaração. Então, quando fazer, quando não fazer. Se você tiver esse controle e um profissional qualificado para te dizer. É o momento de se fazer. Vai ser bom para você, para os seus investimentos, porque você vai ter um comprovante. Enfim. São vários os momentos. Agora, como é feita a mentoria, né? Você perguntou. Na prática. Na prática. Como ela acontece. Como ela acontece. Então, primeiro a gente faz uma reunião de alinhamento para entender quais as expectativas, o que a pessoa espera, o que ela quer aprender, o que ela quer ter de conhecimento. Às vezes, ela não quer aprender. Ela quer alguém que faça por ela. Porque tem gente que não tem habilidade com Excel e não quer. Porque vai tomar tempo de outras coisas que ela vai estar fazendo. Tem gente que gosta de vender. Comercial. Então, não quero ficar ali atrás de um computador trabalhando com Excel. Então, eu vou... É preciso respeitar a aptidão. Aptidão. É preciso respeitar cada um. Então, eu vou fazer por ela. Então, já é um trabalho de consultoria. O que ela espera? O que ela quer? Então, a gente entende tudo isso. E constrói juntos. Todo o processo de mentoria e de consultoria. Então, de acordo com as necessidades da empresa e da pessoa. Ao longo do processo, é feito encontros. Normalmente, são semanais. Aí, vai de acordo com a agenda da pessoa e da empresa. A gente vai fazer os encontros nos quais a gente vai discutir cada ponto. Para que a gente vá evoluindo nesse aprendizado. Nesses encontros, a pessoa vai trazer os desafios. Vai trazer as limitações. A gente vai trabalhar tudo isso. Eu vou sugerir soluções. Vou sugerir ideias. Não necessariamente a pessoa pode seguir o que eu estou falando. Mas, ela vai... Também vou estimulá-la a ter outras ideias. A ter reflexões. Para que a gente, juntos, vá em busca do que ela almeja. Dos resultados que ela quer ter com esse processo todo. Maravilha. Oito e quarenta e dois agora. E você falou agora pouco a respeito do acompanhar, né? A aplicação, movimentação. E aí, eu até complementei. Que nós somos leigos, né? Eu me considero leiga nesse assunto. Então, realmente, eu preciso de ajuda profissional. Qual dica você dá, Nayara, para as pessoas e empresários, aproveitando o gancho aí, dessa sua colocação, sobre controle financeiro? A minha dica é tenha clareza, saiba, anote, né? Se você não tem habilidade com Excel, não sei mexer, não sei fazer uma planilha de Excel, existem hoje aplicativos no celular que você pode fazer o seu controle financeiro pessoal que vão te ajudar na organização dos seus ganhos e das suas despesas. Para você ver, às vezes, tem gente que gasta muito mais do que ganha e não sabe. De repente, se vê numa bola de neve que não consegue sair. Então, anote, tenha clareza. De onde você está gastando? Ah, numa emergência, onde eu posso economizar? Não sei. Porque eu não sei onde eu estou gastando. Então, anote. A minha dica é anote. Se não tem, não gosta de aplicativo e não tem habilidade com Excel, não tem problema. Anota no caderninho. Anotar todas as entradas, mas especialmente as saídas. As saídas. As saídas. Eu tenho que saber. Desde o pãozinho da padaria até o milkshake e o açaí no fim de semana. Exatamente. Exatamente. E no final do mês, somar e ver onde? O que sobra? O que sobra? O que fazer com o que sobra? Posso aplicar? Posso investir? Eu posso fazer alguma coisa? Vou fazer uma cadeira de pão? Vou fazer uma previdência? O que eu vou fazer? Ah, não. Vou guardar aqui debaixo do colchão. Não. Posso estar perdendo dinheiro. Não é o uso, talvez, do cartão de crédito? Da mesma forma que você pode estar gastando mais com coisas que não necessariamente você está precisando e poderia economizar. É claro que, nesse sentido, é preciso também levar em consideração o momento de cada pessoa. Necessidade de cada um. Necessidade de cada um. E não vai ser, ah, não compre o sapato que você gosta. Não. Você precisa do sapato que você... Esse sapato. Você precisa dessa roupa? Isso está te fazendo... Às vezes as pessoas fazem... Desculpa. Esses dias eu fiz um vídeo nas redes sociais sobre isso. Ah, mas e se eu morrer amanhã? Ah, mas eu mereço. Ah, mas aí chega no final, está lá, não consegue pagar a fatura do cartão de crédito. Fica lá sofrendo. Nem usou a roupa. Morre endividado, mas compra o item. É. Mas, assim, será que é realmente necessário? Então, com a consultoria e a mentoria, a gente consegue levar essa clareza para a pessoa, para que ela consiga mesmo se autoavaliar e ver o que realmente é importante para ela, o que ela quer realmente, onde que ela quer chegar e o que ela precisa fazer para chegar lá, com suas finanças. E a mesma coisa é a empresa. As empresas, não todas, mas algumas, têm um sistema nem que seja básico de gestão, de automação. Então, extrair desses sistemas informações de entradas, de saídas, para onde está indo o dinheiro, controlar essas retiradas, não ficar retirando ali 100 reais hoje, 100 reais amanhã. Quanto que eu preciso para me sobreviver? Ah, eu preciso, sei lá, é um exemplo, tá? Claro, claro. 3 mil reais para me sobreviver. A minha empresa tem condição de me pagar os 3 mil reais? Não vou fazer uma retirada, é o meu salário. Então, olha... Assim como, perdão, assim como você falou, nós falamos, né, da pessoa física, sobre o descontrole financeiro, também deve haver empresas que estão, assim, digamos, jogando dinheiro fora, né? É uma forma hipotética da gente falar sobre desperdício dentro, por falta de controle, por falta de conhecimento mesmo ali na prática, né? Às vezes vai comprar... Porque vendedor, eu falo que vendedor quer vender. Então, os vendedores, os fornecedores chegam ali, vão te oferecendo, e às vezes no calor ali da conversa, a pessoa tem toda a habilidade de venda, te vende, de repente você se depara com um estoque gigantesco, uma dívida enorme no banco que você foi pegando, dinheiro para poder honrar com essas obrigações junto a fornecedores. Será que você vai vender? É o que realmente você queria? É ali que você quer estar? Então, essa clareza, né, essas anotações proporcionam essa clareza. No caso das empresas, extrair e analisar as informações que ela tem proporciona essa clareza, ajuda na tomada de decisões, ajuda quando você vai negociar com o fornecedor, saber se você tem fluxo de caixa, e se você tem necessidade, você tem previsão de vendas para vender aquele produto. E não simplesmente ou sair comprando, ou sair pegando um dinheiro emprestado porque o seu gerente do banco te ofereceu uma taxa extraordinária, que talvez nem é tão extraordinária assim, e você foi lá e pegou e fez. Um cancelamento maravilhoso, né? Quando você vê, você... Às vezes, muitas empresas fecham por falta de controle financeiro. Que bacana, né, gente? Acho que nós vamos sair daqui renovadas, né? E você, mulher, empresária, empreendedora, que está aí se perguntando como que eu faço para falar com a Nayara. Simone, vou passar os contatos dela para você se organizar, organizar sua empresa, organizar seu comércio, desde ao pequeno, médio e grande, né? A Nayara vai atender você. Ah, eu tenho uma lojinha aqui de aviamentos, mas estou com caixa aqui desorganizada. A Nayara vai lá e vai te ajudar até a alavancar seu negócio. E, claro, e você que tem uma grande empresa também, ela pode te ajudar a alinhar e você tomar conhecimento aí, né? E ter mais perspectivas de investimento. Bom, WhatsApp 3799452477. Essa é a minha convidada de hoje, Nayara Oliveira. Nayara, a próxima pergunta é quando eu devo buscar orientação de um coach? Só que você não vai responder agora não, depois do intervalo. Olá, novamente bom dia para você. Quero muito agradecer a sua sintonia, a sua audiência, você que me acompanha pelo rádio na frequência 100,3, você que me acompanha pelo YouTube, Facebook, site, e, claro, você que está comigo aí pelo aplicativo, e parceiros também na TV. Muito obrigada pela companhia e preferência de todos vocês. Programa Mulheres de hoje, trazendo a nossa querida Nayara Oliveira, coach e mentor. A Nayara é piuiense, né? E a Nayara já trabalhou aí no Grupo Canex. Durante quanto tempo você atuou lá no Grupo Canex? Trabalhei no Grupo Canex por 12 anos. Iniciei minha carreira profissional no Grupo Canex. Que bacana, né, gente? É bom a gente saber que a gente está falando com gente daqui, da terra da gente, né? Que conhece muito bem aqui como funciona, né? E essa parte financeira é tão delicada. Existe aí uma confiabilidade que tem que haver e você lidar com uma profissional daqui, que você conhece, que você tem referência, assim, deixa a gente mais relaxada, digamos, né? Mais tranquilo. Mais tranquilo, com certeza. Nayara, eu gostaria que você me respondesse quando é hora de acionar você como coach. Por exemplo, o processo de um coach auxilia no desenvolvimento aí como empreendedor, empreendedora? Sim. Auxilia muito e é fundamental, Simonine. Porque muitas das vezes, às vezes o empreendedor está ali, tem um objetivo, mas tem bloqueios, tem limitações, talvez não tem todas as habilidades necessárias e o processo de coach potencializa muito os resultados. Então, acelera muito o desenvolvimento, muito a evolução, apoia nas mudanças. Então, o processo de coach para empresários, para coach de carreira, que a gente fala, para dar um boom aí na carreira profissional, auxilia e acelera, assim, absurdamente. É sensacional. Maravilha. E qual dica que você dá aí para as pessoas que estão, assim, bloqueadas na sua vida profissional e às vezes, assim, tem uma série de medos, né? Em acionar um coach. O que você diria para essa pessoa, para essa mulher, para essa empresária que está nos ouvindo nesse momento? Eu diria conheça. Conheça o processo, conheça como funciona. Agende uma reunião, né? Para a gente conversar um pouquinho, entender os seus objetivos, porque o processo de coach se dá dessa forma. O coach entende os objetivos do cliente, entende as metas, entende as limitações, os medos, os bloqueios e apoia nesse desenvolvimento. Então, esse apoio, além de acelerar, motiva. Porque você tem alguém ali do seu lado, né? Que vai passar por essa jornada que eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas que vai estar ali com você. Que vai te levar a ter reflexões, ideias, insights, que sozinho, talvez, você não teria. E por que não teria? Não é porque você não é capaz de ter. É porque você prefere, todos nós preferimos, ficar na nossa zona de conforto. E o coach vai te tirar da sua zona de conforto. Ele vai te levar a um outro nível de evolução. Então, vamos conversar. A dica é essa, vamos conversar, me procure, entre em contato e tire suas dúvidas. Muito bom, né, gente? Gostaram do programa? Eu achei maravilhoso. E já estava até acionando a Nayara para que ela volte, para a gente entrar mais um pouquinho aí nesse âmbito, né? Falar um pouco mais sobre o trabalho maravilhoso que ela está realizando também como coach. E ela topou voltar. Já extravasamos um pouquinho aqui o nosso tempo, eu tenho que encerrar. Nayara, gostaria muito de agradecer a sua gentileza, o seu sim em compartilhar com nossas queridas ouvintes, queridas telespectadores, tudo que você faz, seu trabalho, que brilhantemente você tem executado, né? E, é claro, vamos deixar novamente aí seus contatos para que essas mulheres possam te acionar. no WhatsApp, você fala com a Nayara Oliveira no 379-9945-2477 e nas redes sociais arroba nayara.mentory com Y no final ponto coach. Ela vai ter um imenso prazer em atender você e em ajudar você a buscar sempre a sua melhor versão para atrair para a sua vida tanto profissional quanto pessoal melhores resultados. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Queria só pontuar rapidinho. Fique à vontade, por favor. Uma questão que a gente falou muito de pessoa física, controle financeiro de pessoa física, pessoa jurídica, empresários. Eu queria destacar também produtores rurais que é muito importante, Sim, muito importante. Produtoras rurais fazer esse controle financeiro das suas fazendas, dos seus controles pessoais, saber quando e como fazer declaração de imposto de renda para não ser pego pela Receita Federal. Se liga na dica da Nayara. Nayara, um grande abraço para você, sucesso na sua carreira. E, gente, eu quero muito agradecer a todas vocês por fazerem parte da minha manhã de trabalho e também por colaborarem com o meu desenvolvimento profissional. Porque, afinal de contas, sem vocês, o meu trabalho aqui não seria tão rico como ele é. Muito obrigada, Nayara, mais uma vez. Obrigada a você. Daniel Amorim, obrigada aí pela colaboração, pela produção, ali na técnica, fazendo com muita competência também o que faz. E, é claro, a gente se vê e a gente se fala na segunda, às 19 horas. Eu te espero. Bom final de semana. Até lá. Tchau. Tchau.